A Argentina vai pagar 650 milhões por caças F-16 usados. O presidente já entra no seu primeiro mandato, já conhece a notícia magnífica. Também não devemos esquecer que o antigo governo tinha essa perspectiva de investir bastante nos caças. Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Quase 10 anos depois de dar baixa em seus últimos aviões supersônicos, a Argentina pode estar finalmente comprando novos caças. O governo de Javier Miller deve assinar nesta semana a aquisição de um lote de caças F-16 FF de segunda mão da Dinamarca e armamentos por 650 milhões de dólares. Segundo o portal ifondefesa.com, o Ministério da Defesa, Dinamarquês, visita a Argentina na terça-feira, dia 26, para assinar o contrato de venda das aeronaves. O acordo entre Buenos Aires e Copenhague inclui 24 caças F-16 AB Black, 10 MLU por 338 milhões. Este primeiro pacote também conta com treinamento de pilotos e especialistas mantenedores, motores, equipamentos de manutenção, capacete J-H-MCS com mira, display integrado e outros. Para completar o acordo, a Argentina ainda deve pagar 312 milhões em armamentos, incluindo os mísseis de curto alcance, longo alcance e bombas inteligentes. Se confirmar, a Argentina se tornará o terceiro país do continente sul-americano a operar o jato estadunidense após Venezuela e Chile. Ainda na sexta-feira passada, no dia 22, o Boreal de Assuntos Políticos Militar do Departamento e do Estado do Unido da América celebrou pela décima vez a escolha do F-16, afirmando que a compra oferece a Força Aérea à Argentina como aeronave multifuncional de baixo custo e alto desempenho. O acordo entre a Argentina e a Dinamarca foi aprovado por Washington em outubro de 2023. Por outro lado, InfoDefesa ainda observa que Buenos Aires ainda não pagou a primeira parceria do P-3 Orion, da Noruega adquirido nos anos passados, o que também levanta dúvidas sobre a compra dos afios de caças. São muitos investimentos excessivos e tudo indica que o governo argentino vai acabar ficando endividado. F-16 supera a JF-17 e afasta a China. Além de dar novamente capacidade supersônica à Forças Armadas à Argentina, a escola do F-16 reforça a posição de Javier Mayle como um novo aliado dos Estados Unidos da América na região. Até pouco tempo atrás, o favorito da disputa era o sino paquistanês JF-17 e Thunder. Delegações chinesas chegaram a visitar a Argentina e líderes do governo de Pequim se encontraram com colegas de Buenos Aires para discutir a compra, que agora parece ter caído por terra de vez. Com a saída do ex-presidente, o embargo da Inglaterra, resultado do conflito das Fanklands em 1982, trouxe uma grande barreira aos argentinos na busca por seu novo avião de caça. Qualquer aeronave com componentes britânicos teve a sua venda rapidamente impedida. Assim, os argentinos viram no JF-17 uma possível solução, o que reforçou a aproximação com a China. A escolha e a assinatura da compra do novo caça argentino vem se arrastando nos últimos anos, passando de governo em governo. China e os Estados Unidos da América entraram numa disputa de influência no país, que ainda enfrenta uma grande crise econômica. Com a chegada de Maile, os Estados Unidos da América recuperam sua alavanca na Argentina. Já Viet Milley está a fazer o máximo de esforço possível para ficar longe da China, da Rússia e em companhia. E a aproximação com os Estados Unidos da América pode deixar ainda mais o país endividado. Com o investimento que está a ser aplicado na Força Aérea, poderia ser muito bem aplicado num setor que beneficia a população. E ali, o que você acha dessa notícia? Vou atualizar vocês depois da assinatura. Esse é o vídeo por agora. Nos vemos na próxima. E aí